Olá queridos amigos, a queda iminente da Babilônia é o tema central do capítulo 21 do livro de Isaías, onde o profeta recebe uma visão divina sobre o destino da grande cidade. A profecia é direcionada aos habitantes do deserto do mar, que estavam sofrendo sob o domínio da Babilônia e enfatiza a soberania de Deus sobre as nações. Além de Babilônia, o profeta se dirige a mais duas nações, Dumas e Arábia. Neste capítulo, amigos, percebemos mensagens impactantes que o Senhor deu a Isaías e a importância de confiarmos em Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando as nações parecem fortes e poderosas. A primeira metade de Isaías 21 traz uma profecia sobre a queda da Babilônia. O profeta recebeu uma revelação de Deus sobre o destino da grande cidade e a transmitiu ao povo de Israel, que é o destinatário do anúncio. O mesmo anúncio aparece em Apocalipse 14, 8, para descrever a ruína escatológica do sistema religioso apostatado, que também é chamado de Babilônia. A profecia começa com uma visão assustadora de uma horda de soldados montados em camelos, prontos para invadir a cidade. Versículos 1 a 10. O profeta alerta para a iminência do ataque e a necessidade de se preparar para a guerra. No entanto, a Babilônia estava confiante em sua própria força e não reconhecia o poder de Deus. Isaías afirma que o julgamento divino está chegando sobre todos os inimigos de Israel, incluindo a Babilônia. Ela caiu. A Babilônia caiu. Todos os ídolos da Babilônia estão despedaçados no chão, diz o verso 9. Além de Babilônia, outras duas cidades e estados são mencionadas. Há uma sentença contra Dumas, cuja localização é disputada, e outra contra Arábia, que se refere a uma península árida, que fazia fronteira com o Egito e o Mar Vermelho ao oeste, com Edom, Judá e Síria ao norte e a Síria e Babilônia ao leste. Esse capítulo nos lembra que Deus é soberano e tem controle sobre o destino das nações. A queda da Babilônia é uma prova disso. Mesmo os reinos mais poderosos deste mundo são passageiros. Eles vão passar. E quanto a nós? O que devemos fazer? Como este capítulo pode servir de lição à nossa vida? Amigos, devemos confiar em Deus em todas as circunstâncias. Isso é fato. Mesmo quando as nações parecem fortes e poderosas, mesmo que tudo pareça desmoronar ao nosso redor, Deus é o nosso protetor e provedor. Ele nos criou e nos mantém. Devemos nos arrepender de nossos pecados e confiar em Deus em todas as coisas. Faça isso hoje. Que Deus abençoe você. Amém.